Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Agora já é a parte da tarde, né gente? Então a parte da manhã eu passei a parte de manhã inteira no escritório Fiz o almoço rápido e agora eu vou organizar isso aqui, ó Vamos comigo? Então é isso gente, hoje o vídeo vai ser organizando aqui a penteadeira, tá bom? Nada de decoração, só organização mesmo, tá? Colocar as coisas tudo no lugar, né? Certo? E é isso gente, você que tá passando e não é escrito de comida Se inscrever, deixar aquele like, tá bom? E vir fazer parte aqui da família E você que é meu inscrito, ó, já chega clicando aí no gostei, tá bom? Pra ajudar aqui o canal, tá? E é isso amores, vem comigo, bora! E é isso gente, hoje o vídeo vai ter que ver. E é isso gente, hoje o vídeo vai ter deus a gente, né? E é isso, amores. Aqui, ó, já tirei tudo aqui de cima, né? As gavetas estão todas vazias. Então, eu vou limpar. Vou tirar também essas coisas aqui de baixo, ó. E vou limpar e vou colocar tudo no lugar. Então, vamos lá. Pronto, gente. Tudo limpo por aqui. Agora eu vou começar a colocar as coisas nas gavetas. E é isso. Então, vamos lá. E aí 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 Então, pessoal, também vou aproveitar aqui, ó, e já vou montar aqui também a minha cadeira, né? Então, vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. E pronto, gente. Olha aqui, minha cadeira montada. A minha penteadeira ficou assim, olha. Então aqui ficou as mesmas coisas de sempre. As bases estão soltas porque, não sei. Vai ficar assim. Aqui também, ó. Ficou minhas coisas de sempre também. Nessa daqui também, ó. Paleta. Bonzinho. Essa daqui ficou... É, meu depilador. Aqui os creme que eu mais uso. Esse aqui e esse, né? Corporal. Coisa de cabelo. E aqui ficou os... Desodorante, né, gente? Aqui embaixo, ó. Coloquei essa caixinha com um monte de coisa dentro. Algumas coisas aí que eu não tô usando também que... Deixo assim em pé. Então eu deixei aqui dentro dessa caixinha. Aqui, ó. Ficou esse... Essa bandejinha, né? Que eu fiz. Aqui também. Ficou o meu espelho. Aí aqui, ó. Eu coloquei esse vasinho. Meus pincéis eu coloquei aqui nesse... Porta-pincel aqui que eu ganhei. Aqui ficou meus pincéis do dia a dia. E aqui, como sempre, a palavra de Deus, né? Então a minha penteadeira ficou assim. E o lixinho eu coloquei aqui embaixo. Ali é um pote de... Coisa tá segurando a porta, gente. Então ficou assim. Com a cadeira, né, gente? Aí depois eu vou decorar tudo. E, amores, o vídeo foi esse. Acabei de organizar a penteadeira com vocês. Agora, né, gente? Consegue achar um batom, né? Porque tava tudo aqui em cima, tudo encaixatado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou decorar junto com vocês, tá bom? Então aguardem aí nos próximos vídeos que eu vou decorar. Vou mudar um pouco isso aqui, tá bom? E é isso. Vou mudar também aqui, ó. Ao meio. Que o corpo, né? Que a bancada da penteadeira eu vou mudar também. E vou compartilhar com vocês, tá bom? Aguardem os próximos vídeos. Beijos. Seguem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!